Fala, gurizada! Beleza? Eu sou o professor Newton, o seu professor de física aqui do YouTube, e seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal de física que vai te trazer sempre as melhores resoluções dos vestibulares do país e as teorias de forma mais didática que você pode encontrar, se encontrar o melhor quadro que eu faço pensando em você. Hoje nós iremos trabalhar a questão da prova da FUVEST de 2022. Vou passar o enunciado, lê comigo. Uma bola de bilhar vermelha está inicialmente em repouso a 40 cm de duas das bordas, lateral e superior da figura, de uma mesa de bilhar, como mostra a figura que eu pus ali ao lado. Uma bola branca de mesma massa e tamanho é lançada em direção à vermelha com uma velocidade inicial V0 ali, paralela na borda lateral. As duas bolas colidem e algum tempo depois a bola vermelha está prestes a cair na caçapa, posicionada na junção das duas bordas. No mesmo instante, uma bola branca toca a borda superior da mesa a uma distância D da bola vermelha, conforme a figura. Qual é o valor de D ali aproximadamente? Importante esse notch-a-dote. Sempre fique atento a isso na prova da FUVEST, você aí que vai prestá-la. As informações para resolver o problema surgem ali embaixo desse notch-a-dote que auxilia bastante. Desprezar os efeitos dissipativos, como deslizamentos com atrito, considerar a colisão entre as bolas como sendo perfeitamente elásticas e que o diâmetro das bolas seja muito menor que as distâncias mencionadas e que não ocorram outras colisões intermediárias. Bem, vem para o quadro para a gente entender melhor tudo isso. Fiz a representação do desenho agora tudo numa figura só, para a gente tentar entender um pouco melhor a ideia. Nós temos então a bola branca que vai vir com uma certa velocidade para colidir com a vermelha. nessa colisão aqui entre elas, as bolas então se separam. Ele diz que o sistema é isolado, condição importante já a gente fala, não tem nenhuma forma de atrito, então elas vão deslizar sem atrito algum, até mesmo quando baterem em paredes e tal, para desprezar tudo isso. E as colisões, devido ao fato de não terem atritos, que são perfeitamente elásticos. Então, os três itens aqui têm que serem levados em consideração. E ela vem então nesse movimento, colidiu uma para um lado, uma para o outro. E ele quer saber qual é essa distância que uma bola fica da outra. Bem, como a gente vai trabalhar isso? Primeiramente com a ideia do sistema isolado. O que é o sistema isolado? É aquele em que as nossas forças externas no sistema, elas são nulas. Então não há uma resultante das externas. Só que assim, elas podem existir, mas se somar tem que dar zero. Ou elas podem existir, mas a intensidade é extremamente inferior do que forças internas. Se você tem alguma dúvida sobre isso, eu vou colocar um card com uma videoaula que vai te explicar isso nos menores detalhes. Beleza? Mas essa é uma condição importante para que a quantidade de movimento do nosso sistema seja conservada. Então a quantidade que eu tenho de movimento no início tem que ser a quantidade de movimento do sistema no fim. Ou a ideia do antes e depois. Bem, dê uma olhada que o nosso movimento aqui, ele está sendo bidimensional. Nós estamos tendo um movimento que ocorre no eixo Y e ao mesmo tempo no eixo X. Por que ao mesmo tempo? Quando essa bola aqui vem, sobe e colide, as duas geram um movimento na diagonal, produzindo duas componentes, para o eixo Y e para o X. Importante que aqui está o nosso início do movimento. E aqui vai estar a ideia do fim, até a análise da colisão. Depois elas vão caminhar e a gente analisa esse caminho posteriormente. Mas no início e o fim ficam aqui. Como no início eu tenho um movimento no eixo Y, no fim, esse movimento tem que continuar. No início nós não temos movimento no eixo X. Então no fim não podemos ter isso para o eixo X. Está meio clara a ideia? Por que? Agora a gente vai fazer a análise. Ele vem com esta velocidade. Quando ocorrer a colisão, a velocidade da bola branca, ela vai estar aqui. Então aqui vai ser a velocidade da bola branca. Enquanto a da bola vermelha está para cá. Então eu vou chamar essa aqui de velocidade da bola vermelha. Está claro até aqui? Então no início, no fim. Dê uma olhada aqui nesta do fim. Se eu fizer uma projeção vetorial aqui no eixo X, eu tenho este vetor velocidade que seria a velocidade da vermelha no eixo X. E aqui, vou apagar aqui a questão do fim, nós temos um vetor velocidade da branca no eixo X. Porém, nós também podemos ter movimento dela para o eixo Y. Então, eu projetaria este vetor aqui para cima. O movimento dela, da branca, no eixo Y. Aqui é o branco. E o movimento para ela, aqui para cima, velocidade da vermelha do eixo Y. De acordo com a quantidade de movimento, não sei se vai ficar bem visível, olhando aqui para a tela que eu estou vendo a filmagem. Se não der para enxergar, é VBY, VVY. Velocidade vermelha Y, velocidade branca Y. Velocidade branca X, velocidade vermelha X. Beleza? Então, no eixo Y, esta quantidade de movimento tem que ser conservada. Seria, então, igual às duas velocidades para cima. E no eixo X, a mesma coisa. E é isso que nós vamos fazer. A gente vai olhar simplesmente para o eixo X. Por quê? Qual que é a quantidade de movimento no início do meu sistema? Olhando para o eixo X, é zero. Por que é zero? Eu não tenho componentes no eixo X. Isso implica que a quantidade de movimento do fim no meu sistema também precisa ser zero. Então, para que seja zerado esses dois carinhas aqui, essas duas quantidades no movimento, eles têm que apontar em sentido oposto e apresentarem a mesma intensidade. Perfeito. Então, quer dizer que, aplicando a ideia que no início, a quantidade do início do meu sistema é igual à quantidade do fim do meu sistema, o início é zero porque eu não tenho ninguém, mas no fim eu tenho MV da vermelha em X, aqui é um vetor, né? Lembrando que tudo isso é vetorial, vou pôr lá em cima, é tudo vetorial, mais MV da branca do eixo X. Lembra, tudo vetor, tá? Então, é dessa forma que a gente vai avaliar. No início eu não tenho nada no eixo X, zero. No fim eu tenho duas, zero. Mas note, eu disse que meu eixo Y é para cima porque as bolas sobrem. Agora, no X eu atribuí porque eu quis para a direita como uma orientação do vetor X. Isso quer dizer que a velocidade vermelha se torna, muito bem, negativa. Então, agora eu vou entrar com os sinais, vou sair com o vetor. Passando aqui para o outro lado, MV da vermelha X é igual a MV da branca X. E como a gente concluiu no começo, ele afirmou que a massa da bola branca era igual à massa da bola vermelha, nós cortamos. Com isso, a velocidade da bola vermelha é igual à velocidade da bola branca. Essa é uma conclusão importante. Por quê? Preste atenção. Se velocidade pode ser representada pelo deslocamento gasto num certo intervalo de tempo, o tempo em que isso vai ocorrer, ele é o mesmo. O tempo que leva para a bola chegar lá, ele leva para cá. Não tem atrito, não tem nada, a colisão aconteceu no mesmo instante, velocidades iguais, levam tempos iguais. Mas, consequentemente, a distância que a bola vermelha vai andar é a mesma distância que a bola branca vai andar. Ou seja, esta daqui é a distância que a bola branca, que a bola vermelha andou. Então, esta aqui é a distância que a bola branca andou. E aqui nós temos a distância total. Como o exercício pediu para desprezarmos as dimensões, todas em relações das distâncias, essa distância, por mais que a minha figura está bem desproporcional, mas na figura do problema mostra que essa distância dessa bola é 40 centímetros. Portanto, como a distância D seria a distância da bola vermelha mais a distância da bola branca, pela figura do problema, volta aqui, vou mostrar para você. Dá uma olhada lá. Ele define certinho onde vai estar ali a distância D. Ele vai estar uma pequena desprezada, mas ele afirma no exercício, que é assim que ele vai fazer. Portanto, a nossa distância, ela é 40 centímetros aqui, mais, consequência da velocidade ser a mesma, 40 centímetros. Com isso, a distância entre as duas bolas de 80 centímetros. Matematicamente, até parece bem tranquilo. O problema é analisar fisicamente. E é aí que você precisa de teoria. Porque na matemática, fazer continhas, eu acredito muito que todos ali vão dar conta e serão capazes. O que eu quero atingir em você, e eu sei que você que me acompanha está atingindo, é entender esse aspecto teórico da física. Ler um problema e ver que a palavra sistema isolado, teve colisões, vai levar você a pensar em quantidade de movimento. E aí, saber desenvolver a conservação dessa quantidade. Beleza? Bem, mas não se esqueça que ao final da aula tem caixas para você assistir das aulas. Vamos dar uma olhada aqui no gabarito. Nossa alternativa, então, está lá. Letra D. Nós temos, então, a letra D como nota, a resposta correta. E se você ficou até aqui, eu peço que se inscreva em nosso canal. Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha, vai lá. Dê de deixa o like. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e com aqueles que você sabe que vão prestar a Fulvestre. Se está gostando do meu canal, compartilhe o canal com a galera também, porque ajuda demais o meu trabalho e não te custa nada. Deixa o like aí que eu estou esperando. Beleza? E espero você na nossa próxima aula, para a próxima resolução. Um forte abraço e um beijo no cérebro. E se você for tocando um abraço e um abraço. E se você for tocando um abraço e um abraço e um abraço. Obrigado.